E aí maninhos e maninhas, vocês falaram que 3 segundos com o dedão, então vamos lá! 1, 2, 3, comentei, hashtag, noob vs pro, não esqueça de comentar, hashtag, noob vs pro, e ative o sininho aí, pra receber várias aventuras da família OU. Antes da gente estar começando essa aventura de hoje aqui no Minecraft, eu peço para cada um de vocês mandar o canal para mais um amiguinho, e se por acaso você ainda não deixou o like no vídeo, deixa o like e ativa o sininho, já pega a pipoca e o refrigerante e bora para o vídeo! Hello meus amantes e mans, beleza? E hoje mandos estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft com meu amigo Jack, fala aí Jack! Fala aí galerinha do Youtube, beleza? E seguinte galerinha, na nossa aventura de hoje, eu mais o mano Jack, a gente vai estar batalhando para ver quem vai ser o noob e quem vai ser o pro, e eu já vou logo falando que eu não vou ser o noob dessa vez não, viu? Uhum, porque a última vez você foi o noob, né noobinho? Não, quem decidiu isso foi a galerinha! Admitiu! Não foi, não foi! Admitiu, merece o teu peteleco atual, né? Galerinha, vocês aí, Zé, nossa, pode me dar o peteleco, cabeça louca, mas galerinha, vocês aí que vai estar decidindo, Zé, quem é o noob e quem vai ser o pão, entendeu? Então, ó, primeiramente eu, mas o Jack, a gente vai estar fazendo uma base 100% segura em apenas 10 segundinhos e depois em apenas 1 minuto e depois em apenas 5 minutinhos, Zé. Então, Jack, bora pegar nossas coisas aqui, belezinha, eu já tô muito, muito preparado, mano. Eu já vou logo avisando aqui, véi, vai ficar muito, muito papizeira a minha base 100% certa, Zé, e segura, né? Então, beleza, já tô preparado, chega mais aí, deixa eu colocar o celular aqui perto. Ó, você vai ter que esperar aqui, calma aí. Então, chega aí, ó, seguinte, eu vou vir até um pouco distante aqui, porque das últimas vezes eu tava muito, muito perto do Jack, né? E o Jack tava bacalhando o rolê. Não, não quero, não quero essa pessoinha perto de mim. Tá, eu sei que tem que ficar distante de mim. Então, vamos lá. Então, vai, é 1, é 2, é 3 e valendo! Nossa, galerinha, vai, 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 coloca isso. Tampa aqui, tampa, véi, vai dar muito, muito ruim, coloca isso. Não, acabou, acabou. Acabou, Jack, acabou, pode parar, pode parar. Deixa eu ver. Ai, o que que é isso? A minha, aqui, ó, dá pra esconder. A minha ficou melhor, bobão. Ai, olha a minha aqui, só tem que chover aqui, ó. A sua, a sua nem dá pra esconder, não tá camufando. Exato, eu tô escondido, tô escondido aí pra você ver. Eu consegui dar segundinho, Zé. A minha ficou mais bonita, vai falar que não? Ai, eu ganhei que eu tô escondido. Então, calma aí, ó, é o seguinte, ó, faz um teste, ó, se escondi, beleza. Então, do nada, eu tô vindo aqui, pô, 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 passando e eu vou e aviso... É, tô te vendo, Jack, tô te vendo. Tô escondido, não tô escondido. Tô escondido, coisa nenhuma. Agora, ó, entra aqui dentro, entra aqui dentro pra você ver agora. Entra lá dentro que eu vou fechar ali, você vai ver, mano. Tipo, velho, ninguém vai achar isso daqui, não, ó. Fecha aqui, você simplesmente passa aqui e não percebe que tem ninguém aí embaixo. Calma aí, calma aí, calma aí, deixa eu ver. Ah, dá pra me ver aqui, ó, as grudinhas aqui. Ah, não, 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 eu consegui. Entra lá dentro pra me ver se eu não vou te ver, vai, vai. Não, 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 a minha ficou muito mais topzera. E, galerinha, vocês que vão estar decidindo, Zé. Eu tô aqui vendo. Ah, isso daí é migué, Jack. Ó, seguinte, então, bora arrumar isso daqui e vamos estar fazendo agora a nossa base 100% segura em apenas um minuto. Você tá preparado, mano? Eu tô preparado, Lovinha. Então vai, é um, é dois, é três e valendo. Tá valendo, tá valendo. Nossa, você começou na frente, hein. Calma, calma, calma. Galerinha, é um minuto agora, Zé. Deixa eu vir aqui, vai rápido, vai rápido. Faz isso daqui, boa, boa, boa. Não, 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 eu coloquei errado. Então, calma, tira isso daqui, beleza. Agora, tampa aqui. Deixa eu vir aqui. Vai, usa o negócio, Zé. Usa o negócio aqui, beleza. Tira isso daqui. Nossa, Jack, o tempo tá passando rápido. E, aliás, deixa eu tirar. Vou fazer só de um local. Nossa, velho, eu perdi muito tempo aqui, mano. Calma, calma, calma. Tampa aqui. Vai rápido. Véi, tá passando muito, muito rápido o tempo, Jack. Tá muito rápido mesmo. Eu preciso, pelo menos, fazer algo aqui, rapidão. Aqui, esse espaço vai ser de boa, galerinha. Deixa eu arrumar isso daqui, Zé. E agora eu vou colocar... Hum, vou colocar isso daqui pra eu sentar. Não, tá errado. Coloca pra cá. Beleza. Hum, vou colocar isso daqui. Nossa. Não, não tem espaço, Zé. Calma. Vai rápido, vai rápido, vai rápido, vai rápido. Vai, 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 vai. Não, não consegui. Não deu tempo. Não deu tempo. Acabou, Jack. Acabou aí os um minutinho. Zé, eu não consegui colocar isso porque eu tinha que cavar mais ali pra baixo. É, mas vamos ver aí como é que ficou a sua super e mega base. Não, não, não. Vamos ver a sua primeira, né? Quer ver a minha primeira? Então chega mais aí. Desce aqui. Não deu tempo de eu fazer muita coisa não, mano. Ficou isso daqui mesmo. Olha só. Essa é a minha base. 100% segura em apenas um minutinho, Jack. Chega mais aí. O que você achou do resultado? Ah, mais ou menos. Razoável, razoável. Mais ou menos. Razoável. É, eu quero ver. Eu quero ver a sua, então. Quero ver como é que ficou a sua, viu? Vem cá e olha a minha. Vem cá e olha a minha. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu entrar aqui. Beleza. É, calma aí. Como é que eu vou entrar no outro local aqui se você tampou, pessoal? Porque eu não tô tempo. Já tem coisa errada aqui. Então, beleza. Deixa eu tampar. Ai, escadinha. Assim que é. Oxi, não tô entendendo nada. Não, 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 não. Você deu, entendeu? Eu acho que a minha aqui ficou mais topzera, hein? Não sei, não sei. A galerinha que vai estar decidindo. Então, galera, comenta aí o que vocês acharam da minha base 100% segura na primeira rodada, na segunda rodada. E agora, Jack, a gente vai estar indo na terceira e última rodada. Pessoinha, você tá preparado? Tô super preparado, Lobinho. Então, beleza. Ó, vou tirar as coisas aqui. Deixa eu pegar isso daqui, Zé, belezinha. Agora, vamos tampar tudo aqui pra não ter nenhum problema em mim, galerinha. Belezinha? Aqui, aqui, aqui. Beleza, ó. Então, é o seguinte. É dor e uma. Calma aí. Aí, ó. Beleza, ó. É o seguinte, Jack. É dor e uma. É dor e duas. Tá super preparado, Lobinho. Então, vai. Tá valendo. Nossa, galerinha. Agora sim. Eu vou ter mais um pouco de tempo. Eu vou estar utilizando esses blocos aqui. Belezinha. Então, deixa eu fazer isso daqui. Boa, boa, boa. Jack, mano, vai ficar um negócio muito, muito da hora isso daqui mesmo, viu? Já vou logo te avisando aí. Então, calma, galerinha. Deixa eu tampar isso daqui. Belezinha. Agora eu vou descer aqui pra baixo, Zé. Boa. Hum, aqui. Então, beleza. Nossa, velho. Como é que tá ficando aí a sua base 100% segura, Jack? A minha base vai ficar top, Lobinho. Vai ficar topzera mesmo? Vai. Quero ver, então, se ficar ruim. Eu vou falar, hein. Então, calma aí, galerinha. Deixa eu fazer isso daqui. E, tipo, velho, eu tô de cara. Porque, mano, agora é 5 minutinhos, né? Então, vai ter tempo de sobra. Apesar que eu tô ouvindo aí o Jack, né, Jack? Eu tô escutando você. Não é possível que você tá muito perto aqui de mim, hein? Será que o Jack tá colado aqui? Então, ele tá distante. Então, galerinha. É o seguinte, ó. Das últimas vezes que eu tava fazendo aí as construções, né, Zé? Em apenas 5 minutos, eu tava achando que ia dar tempo de sobra. Só que eu sempre acabava me lascando no final. Então, eu vou agilizar aqui meu canto. Beleza. Hum. Eu já vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu tampar isso daqui. Hum. Deixa eu ver. Eu vou aumentar mais um pouco aqui o tamanho e o espaço e tudo mais, Zé. Pra não ter nenhum erro. Ó. Beleza. Beleza. Hum. Pronto. Eu acho que esse espaço aqui tá bom. Não. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. E, Jack? Me fala aí. O que é que vai ter na sua Super e Mega Brase, mano? Ah, é segredo, né, Lobinho? Você não pode saber, não. É segredo, então? Você não vai falar nada? Não vou falar nada. Ó. Na minha vai ter televisão. Não é possível que na sua também vai ter, hein? A televisão aqui, galerinha. Vou colocar aqui agora. Agora sim eu consegui colocar uma televisão, mano. Então, beleza. Eu vou colocar esse daqui. Boa. Olha só como tá muito da hora. Calma. Eu vou colocar aqui no canto, né? Nossa. Agora sim tá muito, muito topzinha. Eu só vou tirar esse negócio aqui pra não ficar muito colado aqui, né, Zé? Então, beleza. Então, ó. Agora, Jack. Eu já terminei de fazer um espaço aqui. Deixa eu ver. O tempo tá passando. Mas eu acho que vai dar tempo de sobra dessa vez. Tomara que sim, né? Porque das últimas vezes não sobrava tempo nem sequer, galerinha. Eu achava que ia sobrar tempo, mas não sobrava coisa nenhuma. Então, deixa eu fazer o piso aqui. Eu já tô arrumando o piso aqui da minha base, hein? E você? Bacana, bacana. E você? Tá fazendo o quê? Já arrumei o piso, já. Já arrumou o piso, Zé? Que isso? Você tá ligeiro? O que mais você já fez aí? Vai, me fale. Eu tô curioso. Deixa eu ver, galerinha. Eu vou colocar isso daqui. Calma, calma, calma. Já sei. O piso vai ser de madeira. Então, Jack. Ó. Meu piso aqui vai ser de um bloco. Que eu acho que você não utilizou esse bloco no piso. Tomara que não, né? Senão vai ficar muito, muito igual. Então, calma aí. Deixa eu fazer isso daqui. Agora, o teto, galerinha. Nossa. O teto vai ficar muito supimpa. Calma. O tempo tá passando rápido. Então, eu tenho que andar rápido aqui, Jack. Ó, seguinte. O tempo já, já vai acabar, viu, pessoinha? Se você agilizava aí, andava bastante, bastante rápido. Então, calma. Deixa eu tirar isso daqui. Nossa, mano. Eu tô muito, muito curioso pra mim ver como é que vai ficar a base 100% segura e secreta do Jack. Porque ele não fala nada. Ele fica calado o tempo todo. Ó lá. Jack, me dá uma dica aí. O meu é segredo, Lobinho. É segredo. É segredo, né, seu pinoco? É segredo, é segredo. Não é possível que você tá apontando alguma coisa aí. Véio, eu tô muito curioso. Então, espera. O tempo tá acabando aqui, mas eu acho que vai dar. Tá acabando já, Lobinho? Que isso? O tempo passou rápido demais, né, Jack? Então, calma. Passou um ano. Deixa eu colocar isso daqui. Beleza. Pelo menos aqui vai ter esse bloco aqui, mano. Então, calma aí. Ó, eu tenho bastante coisa aqui pra me utilizar ainda. Eu vou colocar isso daqui aqui. Hum, e isso daqui eu vou colocar aqui, galerinha. Boa. Então, calma. O que mais que eu posso utilizar? Eu posso utilizar isso, só que vai ficar muito esquisito, Zé. Não, eu não vou usar isso daqui, não. O controle da televisão. Isso daqui eu vou colocar... Hum, vou colocar onde, Zé? Vou colocar... Não vou usar isso daqui também, não. Então, calma aí. Eu preciso arrumar aqui agora. Tipo, eu dei mole, galerinha. Porque se eu tivesse feito, tipo, mais um andar pra baixo com piso e tudo mais, eu ia conseguir colocar o ventilador, né? Então, o ruim aqui da minha base é porque não vai ter ventilador nenhum. Então, a gente vai ficar no calor do dedé, Zé. Mas, calma aí. O tempo tá passando muito rápido. Nossa, Jack. Só falta um minutinho, pessoinha. Eu acho que menos que um minuto, viu? Nossa. Tá acabando. Calma aí. Espera. Eu acho que vai dar tempo de arrumar isso. Eu tenho que andar muito rápido. Tira isso daqui. Vai, 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 vai. Pelo menos aqui arruma. Quebra isso. Vai rápido. Rápido, rápido, rápido. Boa, boa, boa. Coloca isso daqui. Tira isso. Vai rápido. Nossa, Zé. Calma aí, Jack. O tempo vai acabar rapidão, mano. Eu acho que vai dar tempo aqui de eu arrumar isso. Será que vai dar, galerinha? Nossa. O tempo tá finalizando. Não, velho. Não é possível que eu não vou conseguir colocar isso daqui, mano. Zé, o tempo acabou agora. Acabou. Então, para aí de fazer o que você tá fazendo e tipo galerinha. Nossa, Zé. Eu esqueci de colocar isso daqui. Eu podia ter colocado aqui. Poxa, mano. Mas, ó. Esse foi o resultado final. E, Jack, eu quero muito ver... Não. Não é possível que eu esqueci. Eu esqueci de colocar aqui o negócio pra camufar. Não. Então, calma, Jack. Ó. Eu posso ir aí ver como é que ficou a sua base? Pode vir. Pode vir. Então, deixa eu vir aqui. Belezinha. A base é humilde, tá? Nossa. Tá muito, muito simples mesmo. Humilde pra dedéu. Mas, velho. Eu acho que a sua, tipo, tá muito da hora. Porque a minha... Eu esqueci de colocar o negócio pra camufar, Jack. Chega aqui. Chega aqui pra você ver, pessoal. Tipo, simplesmente a pessoa vai passar aqui. Eu tô vindo de longe, não. Tô vindo de longe. Então, eu também não podia ter colocado esses blocos aqui. A base não dá pra ver, ó. Ah, tá bom. Tá bom. Olha pra você ver. Mas, chega aí. Chega aí pra você ver como é que ficou aqui dentro. Eu dei mole. Eu podia ter tirado esses blocos brancos. E aqui ficou assim o resultado final, mano. O que você achou? Ficou ótimo, Lopinho. Bacana. Ficou ótimo. Então, aqui tem um controle também pra ligar a televisão. Aí a gente senta aqui e assiste Altas e Altas Aventuras aí no YouTube. Mas, galerinha. Essa foi a nossa aventura de hoje. Se por acaso vocês vêm gostar, deixa muito, muito like no vídeo. Me segue aí nas redes sociais que é muito importante mesmo. É principalmente no meu Instagram. Está aí debaixo da webcam. Demorou? Me acompanha lá. Que por lá eu mando Altas e Altas Aventuras na vida real. Fechou? Jack, dá um tchau aí pro povo. Tchau, tchau, galerinha. É nóis. Fica com Deus e... Fica com Deus. Um grande abraço do Van Lombion falou aí e fui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri